Oi gente linda do meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem comigo, está tudo bem? Hoje, como vocês puderam ver, estamos ambientados numa luz mais relaxante, mais escurinha Estamos uma musiquinha de fundo rolando porque vamos fazer massagem Massagem, massagem no seu rostinho Eu trouxe aqui vários hidratantes, olhinhos pra você relaxar e vai ser bem no seu rosto, tá? Então já aproveita, fica numa posição confortável onde você pode relaxar e sentir toda essa massagem E não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, ativar o sininho Se você quiser me acompanhar nas minhas outras redes sociais, você pode me achar como Bella Barbie É o mesmo nome daqui, não tem erro Então agora que você já fez tudo isso, vamos começar Eu já estou pronta, e você? Perfeita então, vamos lá Vamos começar com esse serum Que é bem líquido E aí Como você já está? Você já está? Se você pode me achar? Vamos lá. 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 Vamos lá.